Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu trouxe um caso bem polêmico pra gente conversar aqui, que é o caso da Dani Calabresa contra o Marcius Mellen. Mas antes de continuar, eu quero deixar bem claro aqui que esse vídeo não tem intenção nem de absolver, nem de condenar nenhuma das partes. E sim trazer pra vocês informações sobre o andamento desse caso, que é muito falado na mídia, mas na minha opinião com informações incompletas e também bem desencontradas. Então antes de mais nada, eu vou pedir pra que vocês abaixem as armas. E se for emitir uma opinião, eu peço que vocês assistam até o final do vídeo. Pra todos que vierem com uma narrativa de que quando uma mulher fala, ela tem razão, ela sempre tem razão, eu só preciso escutar o lado da mulher. Eu digo que essa é a melhor forma de se fazer uma injustiça, porque não é o gênero que vai garantir quem que é inocente e quem é culpado em nenhum caso. Essa narrativa é muito bonita, né? Na mídia, nas redes sociais, fazer uma sinalização aí de virtude. Porém, quando a gente fala de âmbito jurídico, de casos criminais, o gênero, a cor da pele, a raça não deveria influenciar o julgamento. Ou então, uma injustiça poderia ser feita. E desde quando esse caso saiu, o Tribunal da Internet já estabeleceu quem é culpado e quem é inocente. Mas é importante ressaltar que a Constituição estabelece que ninguém será condenado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E esse caso tem uma característica que está se tornando muito comum hoje em dia, que é a denúncia ocorrer apenas na internet e não onde deveria ser feita, que é numa delegacia da mulher, nos casos de assédio. Nesse caso em específico do Marcius Mellin, a denúncia de assédio ocorreu somente através de uma matéria na revista Piauí, com uma fonte anônima, sem qualquer prova apresentada e também já com o veredito de culpado estabelecido. Então, diante disso, eu colhi o máximo de informações para trazer aqui para vocês as duas versões dessa história. Dito isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. O Marcius Mellin entrou na Globo em 2003, no antigo Zorra Total, como ator e autor. E no início era uma relação de prestação de serviço, onde ele ganhava por trabalho entregue. Mas a partir de 2004, ele começou a ter um vínculo contratual com a emissora. Ele virou o redator final, ou seja, a pessoa que tem responsabilidade sobre a redação, em 2007. E ele virou diretor do núcleo de humor em outubro de 2018. O diretor de humor era um cargo onde o Marcius Mellin era responsável por comandar artisticamente os produtos de humor da emissora, mas apenas a TV Globo, sem incluir Multishow e GNT. Porém, tinha outros programas de humor na Globo que não passava pela gerência dele, como, por exemplo, alguns programas do Falabella. Ele diz também que não tinha o poder de demitir ninguém da emissora. Ele tinha o poder de escolher quem ia participar ou não dos programas de humor que ele comandava. Mas mesmo se ele tirasse o ator do programa, ele diz, isso não significava que o ator seria demitido da Globo. O ator, nesse caso, apenas não participaria do programa do Marcius Mellin, mas continuava contratado da TV Globo e poderia ser colocado em outros programas da casa. E tinha um departamento acima da direção de humor, que era o Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico, que é chamado de DAA. E aí, em determinado momento, o Marcius Mellin fala que o núcleo de humor ficou bem grande. E então foi solicitado que a Globo alugasse uma casa no Rio de Janeiro, onde seria o núcleo de trabalho para os programas. A produção dos programas do Marcius Mellin ficou bem grande, ele conta. E aí foi pedido que a Globo alugasse uma casa no Rio de Janeiro, onde seria o núcleo de trabalho para esses programas. A casa foi apelidada de Raha House e foi alugada pelo Departamento de DAA, em conjunto com o RH da Globo, onde eram fornecidos todos os materiais de trabalho para os roteiristas trabalharem, como, por exemplo, impressora, papel, papel higiênico. E ele conta que todos os cômodos dessa casa tinham câmera de segurança. Tinha uma sala também do DAA dentro dessa casa para que algumas questões de férias, licença e etc. fossem esclarecidas para os empregados. E a casa de humor, ou a Raha House, como foi apelidada, era administrada pela própria Globo. E é importante dizer isso, porque essa casa é um ponto importante no processo. Na matéria publicada pela Piauí sobre esse caso, é dito que em dezembro de 2015, quando veio a público que o Miguel Falabella pretendia incluir a Calabresa no elenco do seu novo programa, o Marcius Mellin, que ainda não era diretor, acabou barrando o convite, segundo o próprio Falabella. E aí já começaria um problema entre o Marcius Mellin e a Calabresa. E então, em 2019, a Calabresa queria lançar um programa inspirado no Furo MTV, que ela iria apresentar com o Bento Ribeiro. O Marcius Mellin já era oficialmente chefe dela nessa época e ele gostou bastante do projeto. Naquele ano, eles se juntaram para a primeira leitura do roteiro do novo programa que iria se chamar Fora de Hora e iria estrear no ano seguinte, no dia 21 de janeiro de 2020. A reunião foi com 15 pessoas, entre atores e roteiristas. E então, Marcius Mellin anunciou que o Fora de Hora seria apresentado apenas pela Dani Calabresa, sem a participação do Bento Ribeiro. Ela ficou muito descontente com essa decisão porque, aparentemente, já havia sido combinado que o Bento Ribeiro dividiria a bancada com ela nesse programa. E testemunhas que estavam nessa reunião disseram que ela se sentiu traída pelo Marcius Mellin. Ela teve uma crise de choro, discutiu com os chefes dela e foi embora. Então, aí, nesse momento onde o Marcius Mellin já era diretor de humor, ou seja, chefe da Dani Calabresa, teve outra ruptura entre os dois, no âmbito profissional, porque ela queria fazer um programa em conjunto com o Bento Ribeiro e o Marcius Mellin não topou totalmente a ideia. Ele queria que ela sozinha apresentasse. Porém, ela diz que sem o Bento Ribeiro, o programa não iria pra frente. Ela alega que nessa época, e desde 2017, na verdade, ela já sofria muito assédio sexual do chefe dela, do Marcius Mellin, mas até então não tinha feito nenhuma denúncia. E depois que o seu programa não foi pra frente, que ela se sentiu boicotada por ele, ela passou a ter crises de pânico quando ia até o Rio de Janeiro pra gravar o Zorra. Depois disso, ela decidiu deixar o elenco do Zorra e disse que havia se sentido desrespeitada com a proposta do programa Fora de Hora, sem a participação do Bento Ribeiro. Durante essa reunião, onde ela pediu pra sair do Zorra, ela chorou bastante e a outra chefe dela recomendou que ela fizesse terapia e viajasse pro exterior pra relaxar um pouco. Em outubro de 2019, foi aprovado o projeto Fora de Hora, que seria apresentado agora por outros dois humoristas da Globo. No mesmo mês, ela foi ao DAA da Globo e acusou Marcius Mellin de assédio moral. É dito que ela estava cogitando sair da Globo nessa época, mas ela recebeu um convite pra gravar um programa chamado Agente Rio Assim, que é uma retrospectiva de humor que seria do ano de 2019, que seria um programa que faria uma retrospectiva de 2019 com tom de humor. E aí a Dani Calabresa seria a apresentadora desse especial. Mas dias depois, em novembro de 2019, a produtora de elenco ligou avisando que ela estava dispensada, que o nome dela não constava mais no elenco do programa. Ela então voltou ao DAA e acusou o Marcius Mellin de assédio sexual, com apoio de mais duas atrizes e uma autora da Globo. No mês seguinte, o assunto vazou na imprensa e é publicado pela primeira vez que há uma investigação de assédio sexual contra um diretor da Globo acontecendo. A revista Piauí teve acesso a alguns e-mails e publicou sobre esse assunto. No dia 6 de janeiro de 2020, foi enviado um e-mail pela Mônica Albuquerque, a então chefe do Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico, o DAA. E ela mandou esse e-mail para o Élcio Alves Coelho, que é o advogado da Globo e membro do Departamento de Compliance da emissora. No e-mail, a Mônica faz uma longa avaliação da abertura das investigações sobre o Marcius Mellin, mas indica que tudo parecia estar sob controle. Ela informa que o problema da Dani Calabresa parecia ser de instabilidade emocional decorrente de frustrações no trabalho. E da parte do Marcius Mellin, ela fala no e-mail que tudo parecia decorrer de um problema de gestão. A Mônica diz ao advogado que a Dani Calabresa não pretendia prestar queixa formal contra o Marcius Mellin e que o Marcius estava disponível para se reencontrar com a Dani Calabresa e reconstruir uma relação. E então, a partir daquele momento, é recomendado o arquivamento da investigação por falta de provas dos assédios. Então, até esse ponto, a investigação estava ocorrendo apenas dentro da Globo. E o assunto tinha vazado para a mídia, mas ninguém tinha confirmado nada. E eu acho que nem os nomes deles tinham sido expostos ainda. Em meio a tudo isso, outras atrizes se juntaram ao grupo de denúncia. E elas criaram um grupo de WhatsApp para relatarem casos de assédio que teriam sofrido por parte do Marcius Mellin. Dia 23 de janeiro, a Mônica Buquerque envia outro e-mail ao advogado Elcio Coelho. Mas agora também ao Marcelo Vilhena, o então gerente de compliance do Grupo Globo. No e-mail, ela informa que recebeu outros relatos e que o caso já não parecia mais se restringir a um mero problema de gestão. Ela sugere que a comissão de ética e conduta da Globo seja acionada. E disse que a Dani Calabresa está disposta a formalizar uma queixa contra o Marcius Mellin no compliance. Diante disso, a Mônica Buquerque levou a Dani Calabresa para uma conversa com o Carlos Henrique Schroeder, que é o CEO da emissora. E no encontro ocorrido no mesmo dia, dia 23 de janeiro, a Dani Calabresa falou que sofreu assédio sexual e disse que não era a única vítima. O Schroeder, diante disso, determinou em telefonema dado na frente da Dani Calabresa que o compliance tomasse a frente das investigações. A partir disso, o advogado Elcio Coelho colheu os depoimentos das supostas vítimas do Marcius Mellin, inclusive da Dani Calabresa. E fazendo um adendo aqui, o Marcius disse que foi chamado também para conversar com o compliance da Globo e lá foram feitas perguntas genéricas, sem apontar o nome da Dani Calabresa e também das outras atrizes. Ele disse que perguntaram se algum dia, na carreira dele, se ele já tinha pedido para alguma atriz que ela tirasse o roupão para ver ela de maiô. Mas quando ele perguntava em que situação, que dia, qual que é a atriz, o compliance falava que não podia revelar o nome de quem estava denunciando. Eles falaram que era tudo feito em sigilo e também eles não poderiam esclarecer para o Marcius Mellin qual era essa situação, porque senão ele saberia quem fez a denúncia. Então eram perguntas bem genéricas assim. Então assim foi feita a investigação do compliance da Globo. Eles receberam a denúncia da Calabresa e chamaram o Marcius Mellin separado para conversar sem falar que a Dani Calabresa tinha denunciado ele. Em 16 de março foi elaborado um documento com esses depoimentos e disse que o Marcius Mellin seria demitido imediatamente do cargo de diretor de humor e ficaria suspenso das suas funções como ator e roteirista até segunda ordem. Nesse documento está escrito Com base na apuração realizada, a comissão de ética e a gestão da empresa decidiram pela rescisão imediata do contrato do executivo, perdendo desta forma o seu cargo de gestão e pela suspensão por quatro meses dos seus contratos de ator e roteirista. Após o período do afastamento, o Carlos Henrique Schroeder avaliará o seu retorno. Foi o Elcio Coelho que fez esse comunicado e ele incluiu a conclusão das investigações internas que estavam ocorrendo contra o Marcius Mellin. E até agora tudo estava ocorrendo apenas dentro da Globo, nenhuma denúncia formal em delegacia havia sido feita. No mesmo mês, em março de 2020, o Marcius Mellin saiu de licença por quatro meses para acompanhar uma cirurgia que a filha dele tinha que fazer. Antes dele sair dessa licença, a Globo avisou que ele não seria mais diretor de humor porque o compliance havia definido que ele não tinha perfil de chefe. Então, após toda a investigação do compliance, essa era a conclusão quanto ao comportamento do Marcius Mellin, que ele não tinha o perfil de chefe, que ele não poderia continuar sendo chefe porque ele era muito amigo dos atores e das atrizes. Então, ele não estava conseguindo separar bem. O que é bem diferente dele ser afastado por assédio sexual e moral. Então, nessa altura, as denúncias de assédio já tinham sido feitas, uma investigação havia sido feita pelo compliance da Globo e no fim da investigação não o demitiram por justa causa. E isso é um elemento que o Marcius Mellin usa na sua defesa. Ele diz que se de fato a Globo tivesse conseguido comprovar um assédio sexual e moral da parte dele com as atrizes que estavam sob sua chefia, ele seria demitido por justa causa. E isso não aconteceu. A Globo apenas tirou ele do cargo de chefia em um primeiro momento. Ainda em março, a Globo distribuiu um comunicado à imprensa dizendo que, por motivos pessoais, o Marcius Mellin deixou a liderança dos projetos de humor e que ele havia solicitado a licença das funções de roteirista e ator por um período de quatro meses. Em agosto de 2020, ele voltou da licença não mais como diretor, e sim como ator e roteirista. Mas logo foi avisado que seu contrato, que venceria em fevereiro de 2021, não seria renovado, porque a Globo não tinha mais interesse em dar continuidade no projeto dele. Nessa época, a gente estava no período de pandemia e, aparentemente, muitas coisas estavam sendo reformuladas ali na Globo. E essa foi a desculpa que deram ao Marcius Mellin para encerrar o contrato dele. Falaram que não tinha mais muito espaço para humor, que algumas coisas estavam sendo reformuladas dentro da Globo, então teria que dar um fim no contrato dele, antes do prazo previsto. E isso é muito importante, porque em nenhum momento aqui, a Globo formalizou que o Marcius Mellin estava sendo afastado ou então estava tendo o contrato rompido, antes do tempo, por assédio ou por conduta inadequada, nada disso. Então, em comum acordo entre a Rede Globo e o Marcius Mellin, o contrato seria encerrado em agosto de 2020, antes do prazo. E ele receberia tudo o que ele tinha de direito. Todo o salário que ele receberia até fevereiro de 2021, eles concordaram em pagar tudo antes do tempo para que o contrato fosse encerrado. E o Marcius fala que a desculpa foi que, além dele não ter postura de chefe, a linha editorial da Globo estava mudando, e que o núcleo de humor seria praticamente extinguido, como de fato foi. E naquele mesmo mês, a emissora fez uma nota à imprensa dizendo, abre aspas, A Globo e o Marcius Mellin, em comum acordo, encerraram a parceria de 17 anos de sucessos. O artista que deu a importante contribuição para a renovação do humor nas diversas plataformas da empresa, estava de licença desde março para acompanhar o tratamento de sua filha no exterior. Como todos sabem, a Globo tem tomado uma série de iniciativas para se preparar para os desafios do futuro. E com isso, adotado novas dinâmicas de parceria com atores e criadores em suas múltiplas plataformas, fecha aspas. Então, esse foi o comunicado da Globo para a imprensa sobre a saída do Marcius Mellin. O Marcius Mellin alega que, nessa época, pediu para que algum documento do compliance fosse emitido, falando sobre a conclusão da investigação que ele tinha sofrido lá dentro. Ele queria que a conclusão da investigação, que era que não tinha existido assédio, fosse emitido em algum documento. Ele diz que a Globo comunicou, na época, que o compliance não emitia documentos, e a prova de inocência dele era que ele não estava sendo demitido por justa causa, e sim com todos os seus direitos, incluindo bônus, e até uma carta de agradecimento emitida aí na imprensa. Lembrando que, nessa época, ele já era CLT na Rede Globo. Até então, não tinha nada a não ser boatos na imprensa sobre o caso. E também nenhum processo havia sido aberto na justiça. Nenhuma denúncia havia sido feita em nenhuma delegacia. E aí, em dezembro de 2020, sai uma matéria na revista Piauí com todas as acusações contra o Márcio Smelling. E, obviamente, essa matéria teve uma repercussão gigantesca. A matéria da Piauí não fala quem deu essas informações para o jornalista, mas faz ali praticamente um dossiê contra o Márcio Smelling, falando que a Dani Calabresa e outras atrizes da Globo tinham sido vítimas do Márcio Smelling. Como sempre, a internet e a mídia imediatamente já tinham quem era inocente e quem era culpado nessa história só de ler essa matéria. Vendo sua reputação ser destruída por essa matéria, o Márcio Smelling interpelou a Dani Calabresa extrajudicialmente e pediu que ela confirmasse ou negasse as acusações publicadas na revista. Porém, ela não respondeu a essa interpelação. Ela se calou. Ele, então, entrou com uma ação de calúnia e difamação contra a Dani Calabresa e a revista Piauí e exigiu que ela pagasse 200 mil de indenização para ele. Ele, então, deu entrevistas a várias emissoras se defendendo das acusações e mostrando todos os prints de conversas no WhatsApp com essas atrizes que estavam o acusando. Então, quando saiu essa matéria na revista Piauí, o Márcio Smelling já foi considerado culpado pela opinião pública, mesmo essa revista não tendo nenhuma prova mesmo contra ele. Não tinha nenhum print de conversa até então. Não tinha nenhuma foto, nenhum vídeo dele cometendo esses assédios. Tinha apenas o relato da Dani Calabresa e dessas atrizes. E, com isso, a opinião pública já considerou que ele era culpado e aí ele foi para a justiça. Então, quem foi para a justiça primeiro foi o Márcio Smelling. E aí, depois de um tempo que essa matéria foi publicada, começaram a sair na imprensa, eu acho que o próprio Márcio Smelling começou a publicar prints de conversas no WhatsApp que ele teve com essas atrizes, para mostrar que, na verdade, eles tinham uma amizade bem íntima. Diante disso, a Dani Calabresa fez seu primeiro depoimento à ouvidoria do Ministério Público e reiterou as acusações contra o Márcio Smelling. Oito atrizes o acusaram dos mesmos crimes e funcionários da Globo foram depor como testemunhas. Tanto testemunhas a favor dele, como testemunhas contra ele. Em agosto de 2021, foi enviado o relatório da ouvidoria ao Ministério Público e, então, foi feita a abertura da investigação na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro. A partir disso, os advogados do Márcio Smelling apresentaram mensagens de WhatsApp e provas contestando as acusações. No mês seguinte, o Compliance da Globo arquivou o caso em definitivo. De outubro de 2021 a junho de 2022, a Delegacia da Mulher ouviu testemunhas de acusação e de defesa. Ao final das investigações, será encaminhado um relatório ao Ministério Público que pode pedir o arquivamento ou a abertura da ação penal contra o Márcio Smelling. Quem decidirá esse pedido é a justiça, mas até agora ele não foi indiciado criminalmente. Então existe uma investigação sendo feita bem lentamente, já faz dois anos que está nisso, e até agora ele não foi indiciado criminalmente. De acordo com as denúncias, o Márcio Smelling forçava a intimidade com subordinadas e, se aproveitando do seu poder dentro da Globo, ele prejudicava as carreiras de quem não aceitasse ter um caso com ele. Mas esse caso carrega desde o início algumas singularidades, que só foram expostas após algum tempo que as denúncias foram feitas. E a principal delas é que o acusado, como eu já falei, foi quem procurou primeiro a justiça. Então esse é o primeiro ponto que a gente começa a levantar algumas questões nesse caso. O Márcio Smelling foi quem procurou a justiça, não foram as acusadoras, as supostas vítimas. E eu trouxe esse caso aqui porque eu vi que nas matérias, na mídia, não tem uma linha do tempo estabelecida, fica muita informação desencontrada e fica difícil de entender o caso. E também não tem nenhuma matéria até então, comparando o que foi falado entre a Dani Calabresa e o Márcio Smelling, e as provas apresentadas. Então essa é a ideia, a gente pegar as duas versões do caso, pegar as provas que foram apresentadas até então e comparar, pra gente tentar entender de fato esse caso. Então na primeira matéria que fala sobre esse caso, na revista Piauí, a Dani Calabresa narra uma investida violenta do Márcio Smelling, que ele fez sobre ela numa festa do elenco de humor da Globo, que aconteceu dia 5 de novembro de 2017. Essa festa ocorreu no bar Vizinha 123, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Cerca de 80 pessoas estavam nessa festa. Segundo a reportagem, em determinado momento, numa área mais reservada desse bar, o Márcio Smelling teria imobilizado a Dani contra uma parede pra forçar um beijo nela. E é falado que ele colocou o pênis pra fora da calça. E que depois desse episódio de assédio, ela teria ficado devastada. Ela já saiu ali daquele episódio, foi pro meio do bar completamente devastada, sem saber o que fazer diante daquela situação. Ainda segundo essa matéria da Piauí, a Dani Calabresa confidenciou a colegas que ele já havia assediado ela mais de uma vez. Ela desabafou que as situações estavam causando graves transtornos emocionais, e que uma perseguição profissional teria sido desencadeada a partir do momento em que ela recusou a ter um caso com ele. Quando finalmente esse caso foi pra justiça, depois de tudo o que eu relatei aqui, a Dani Calabresa contou os detalhes do ataque que ela teria sofrido nessa festa. Porém, quando ela contou todos os detalhes, ela não citou nada sobre sua melhor amiga, chamada Mayra Perazo, que estava com ela nessa festa. E nesse ponto, as versões do Márcio Smelling e da Dani Calabresa divergem. Segundo Márcio Smelling, em determinado momento da festa, ele e a Dani estavam trocando beijos nessa área mais reservada da festa. E em determinado momento, ela puxou a Mayra pra também beijar ele. Tudo de forma consensual, de acordo com o relato do Márcio Smelling. Com essas duas versões, não batendo, a Mayra foi chamada como testemunha pra confirmar a história. E depois de algumas tentativas de entregar a intimação, a justiça finalmente conseguiu acionar ela. Ao depor, a Mayra confirmou que trocou beijos com o Márcio Smelling na festa, de forma consensual, e disse que não se lembrava de ter visto nada de impróprio entre ele e a Dani Calabresa na ocasião. Ela também contou que ficou com a amiga desde o começo até o final da festa. E a história da Dani Calabresa e da sua melhor amiga também divergem muito. Ao contrário do relato da Dani Calabresa, que alega ter tido uma crise nervosa na festa após o suposto ataque do Márcio Smelling, a Mayra afirma que a amiga, na verdade, continuou animada até o final da festa, e que chegou até a beijar um câmera da Globo. Então, diante disso, a Dani Calabresa foi questionada novamente pela justiça pra falar sobre a presença da Mayra na festa, que até então tinha sido ocultado por ela. E a Dani Calabresa, então, alegou que, na verdade, ela teria puxado a amiga pra beijar o Márcio Smelling, pra tentar se livrar do assédio dele. Porém, o que é muito questionado dessa versão da Dani Calabresa é que, como você acaba de sofrer assédio sexual por parte de um homem, então, pra tentar se livrar dele, você puxa a sua amiga e joga nos braços desse cara, que supostamente é um assediador. Continuando com o relato da Mayra, as duas voltaram juntas da festa, e a Mayra dormiu na casa da Dani. E no dia seguinte, a Mayra conta que a Dani Calabresa comentou apenas coisas boas da festa, e em nenhum momento ela comentou que havia sido assediada. E não só isso, a Dani Calabresa, no dia seguinte da festa, também mandou algumas mensagens bem alegres sobre a noitada anterior no grupo de WhatsApp dos atores da Globo. E numa conversa privada, ela conversou normalmente com o Márcio Smelling, dizendo que mandaria a amiga embrulhada pra ele de presente. Então, nesse ponto, a versão da Dani Calabresa é muito questionada. Porque no seu depoimento, ela fala que ela foi beijada à força naquela festa, se sentiu mal, foi horrível. O Márcio Smelling teria esfregado o órgão dele nela, e depois ela saiu no meio da festa totalmente devastada, sem acreditar que estava acontecendo aquilo com ela. Porém, quando a Mayra dá o seu depoimento, e vem prints à tona de conversas da Dani Calabresa com o suposto abusador, com o Márcio Smelling, a gente vê que não bate muito a versão das histórias. Como que a Dani Calabresa jogou a melhor amiga dela nos braços do Márcio Smelling, se ele supostamente a teria assediado? E como que a própria Dani Calabresa mandou mensagem pro suposto abusador no dia seguinte da festa, onde supostamente ela foi abusada? Um mês depois da festa, a Mayra viajou de São Paulo ao Rio de Janeiro pra se encontrar com o Márcio Smelling. E todos esses prints vieram à tona pelo próprio acusado. Então, se a versão da Dani Calabresa estiver correta pro que ocorreu na festa, ela teria jogado a melhor amiga dela nos braços de um homem que tinha acabado de cometer um assédio. Além disso, ela teria ficado devastada na festa, mas sem a amiga perceber, e as duas foram pra casa juntas e não comentaram nada sobre esse assédio sexual. E um mês depois, a melhor amiga dela foi até o Rio de Janeiro pra se encontrar com o suposto assediador. A senhora contou pra sua amiga desse suposto assédio, da senhora ter sido constantemente assediada ao longo da festa? Sim, e ela também viu, ela também achou que ele forçou, ela viu que eu não queria ficar, por isso que ela ficou e voltou pro Rio e depois transou com ele. Eles continuaram com mensagens, os dois, a minha amiga não ficaria com uma pessoa se eu estivesse ficando com ela. Foi ela que ficou com ele. Tá, a senhora não viu isso. A senhora viu se ela tava transtornada, tava chorando, ou tava tremendo, alguma coisa assim? A senhora chegou lá? Não, não. Eu não vi ela chorando nem tremendo. Ela só me puxou pra ficar com ele. Eu achei que ele tinha pedido, né, pra ficar comigo, sei lá, tinha me visto, não sei. E foi o que aconteceu. Eu não vi ela tremendo. A senhora ficou na casa dela? A senhora tava num hotel? Fiquei na casa dela. Depois disso eu voltei pra pista, encontrei com ela lá na pista, depois que eu fiquei com o Marcio. Fiquei lá na pista, já era o final da festa, tinha pouca gente. Aí a gente foi embora junto. Não lembro se o Luiz foi embora junto com a gente comer alguma coisa ou se só fui eu e a Dani. E a gente foi pra casa dela. Foi pra casa dela. A gente dormiu lá na casa dela. E nesse momento aí na pista, ela comentou alguma coisa com a senhora? Falou alguma coisa a respeito do Marcios? Não. Não falou nada? Nessa não. Nessa hora, nada. E chegando em casa, depois, no dia seguinte, ela falou alguma coisa a respeito? A senhora comentou com ela? Não sei se comentaram a respeito da senhora ter ficado com o Marcios. Sim, comentamos. Eu comentei. Nesse momento, no dia seguinte da festa, a Dani até foi trabalhar. Eu fiquei sozinha na casa dela. Acho que ela tinha alguma coisa pra fazer. Mas ela mais comentava das coisas divertidas da festa. Não sei se ela teve algum bloqueio de falar depois. Aí eu posso explicar depois também alguma coisa que aconteceu, um fato. e ela contava mais. Ela contou que ficou com o Pedro, que era uma pessoa que ela queria ficar, né? Então, ela estava contando mais nesse tema, assim, de divertido. Ela não entrou em nada ruim. A senhora se sentiu assediada por Marcios? Sim, porque ele ficava me encoxando e segurando a minha cabeça, tentando beijar a minha boca. E o Jorge cantava a música comigo, me respeitando, só brincando e cantando. E o meu chefe segurando a minha cabeça pra me beijar à força. A senhora disse que tirou a roupa de Marcios nesse momento. A senhora acha que isso... É a camiseta brincando porque o Jorge já tinha tirado a dele. Em que momento a senhora levou a denúncia de assédio sexual? Em que momento? A senhora já levou... Quando aí, minha excelência, eu recebi uma ligação da Daniela Ciminelli. Ela falou eles estão alterando os roteiros e você não está mais no projeto. Outro ponto dessa história é sobre a atriz Verônica Debon, que é dito que está no grupo das mulheres assediadas. E segundo Marcios Mellen, ela atuou fortemente nos bastidores pra convencer outras mulheres a denunciar ele. A Verônica e o Marcios Mellen tiveram um relacionamento de mais de um ano e ela está nesse grupo de mulheres que foram assediadas. Quando ela foi chamada pra depor, ela classificou o relacionamento como abusivo e ao se referir a uma noite entre os dois, ela disse ter se sentido enojada. Porém, as provas apresentadas vão à direção oposta ao seu posicionamento. Foram expostos prints de conversas entre os dois com declarações de amor e também um áudio dela gravado em setembro de 2019, dizendo que tomou um pé na bunda e que está apaixonada por ele. a verão Se inscreva no canal E quando as denúncias de assédio contra ele começaram a vir a público, a Verônica chegou a mandar uma mensagem de apoio a ele, prestando solidariedade e dizendo que ele era inocente. E as oito mulheres, acusadoras, são defendidas pela mesma advogada, chamada Mayra Cota. E a defesa do Marcio Smelling usa isso como uma forte evidência de que houve um movimento orquestrado de vingança contra ele. Segundo a advogada, as vítimas não faziam parte de um círculo íntimo de amizades e só souberam dos assédios uma da outra em agosto de 2021. Porém, essa afirmação acabou sendo desmentida. Esse grupo de oito mulheres já se conhecia antes da denúncia e várias já haviam trabalhado juntas. A própria Dani Calabresa, em seu depoimento, contou que elas se uniram para fazer essa denúncia. Ela falou que entrou em um grupo de WhatsApp de pessoas que teriam sido assediadas pelo Marcio Smelling em 21 de dezembro de 2020. Mas ela disse que ela foi uma das últimas a entrar nesse grupo, porque esse grupo já existia desde o começo de 2020. E esse grupo seria exatamente para trocar informações de como proceder em relação ao suposto assédio. E elas estavam sendo orientadas pela advogada Mayra Cota nessa altura. E essa tese de que as vítimas não se conheciam até formalizarem as denúncias contra o Marcio Smelling também foi desmentida por fotos de uma viagem ocorrida em fevereiro de 2021. Estavam presentes nessa foto Georgina Coutinho de Góes, Carol Portes, Verônica Debon e Débora Lan. E não tem problema nenhum elas serem amigas, mas o que é estranho é a advogada delas terem mentido a respeito disso. Elas já tinham um grupo desde 2020 para se falar sobre esses supostos assédios, mas a advogada delas falou que elas só ficaram sabendo do assédio que elas estavam sofrendo, o assédio uma da outra, em agosto de 2021. E a Dani Calabresa foi a primeira a mostrar a cara sobre essa denúncia, essa suposta denúncia que foi feita na revista Piauí, e não na delegacia da mulher. Mas o primeiro burburinho dentro da Globo a respeito da conduta do Marcio Smelling partiu, na verdade, de outras mulheres. Uma delas é a Bárbara do Vivier, roteirista da Globo. Hoje ela é uma das testemunhas do processo, mas no passado ela manteve um relacionamento amoroso de quase sete anos com Marcio Smelling. Em seu depoimento na delegacia, ela diz que ele não a deixava terminar o relacionamento usando seu poder hierárquico dentro da emissora. Então, supostamente, quando ela ia terminar com ele, ele oferecia propostas de trabalho e também de aumento de salário, e até mesmo promoções de cargo. Então, assim, se você continuar comigo, você pode se beneficiar. Isso é o que ela alega. A Bárbara, ela é enteada da Maria Clara Gueiros, uma das mulheres que posteriormente iniciou o movimento interno da Globo para investigar o Marcio Smelling. E a própria Dani Calabresa contou à ouvidoria do Ministério Público que a Maria Clara Gueiros passou o ano de 2019 tentando convencê-la a denunciar o Marcio Smelling. Agora, voltando ao caso da Bárbara do Vivier e do Marcio Smelling, como ambos eram casados na maior parte do tempo em que eles ficaram tendo um caso, o romance, obviamente, foi escondido. E é dito que quando o marido dela e a madrasta, que é a Maria Clara Gueiros, começou a desconfiar desse romance entre os dois, a Bárbara começou a alegar ao marido, principalmente, que o Marcio Smelling a estava assediando. Ela falou que ele ficava atrás dela, que gostava de trabalhar com ela e que a estava assediando. E por isso que ela tinha tantos encontros com ele. E essa foi a desculpa que ela deu para o marido dela, porque ele ficou desconfiado que os dois estavam tendo um caso. Falou, não, não é um caso não, ele só está me assediando. A família dela acreditou nela e quis denunciar para a Globo na época. Mas, obviamente, na época ela falou que não queria nenhuma denúncia, isso foi antes de 2017. Ela falou que ela mesma iria resolver aquilo. Mas era tudo mentira, não tinha assédio nenhum, na verdade, eles mantinham um caso amoroso há sete anos. O Marcio Smelling ficou sabendo de tudo isso na época, que ela estava espalhando para a família dela que ele a estava assediando. E aí ele se afastou dela em 2017. Em julho de 2018, a Bárbara enviou uma mensagem de texto ao Marcio Smelling com pedido de desculpas. Depois disso, nos anos seguintes, ela continuou mandando mensagens para ele, mesmo sem ele responder. Nessas mensagens, ela pede desculpas a ele, mas ele não responde. A partir do momento que ele ficou sabendo que ela estava falando por aí, que tinha sido assediada por ele, antes de 2017, antes de todas as denúncias, ele decidiu se afastar dela. Mas essa história, ela inventou para que o marido dela não descobrisse sobre o caso que ela tinha com o Marcio Smelling. E aí, anos depois, em determinado momento, ela virou uma das testemunhas do caso contra o Marcio Smelling. Segundo as supostas vítimas, ele misturava assuntos profissionais com piadas e insinuações de cunho sexual. Mas, pelas provas que constam, aquele vocabulário era permitido no ambiente de trabalho artístico que eles viviam. Por quê? Não era só da parte dele que vinha essas mensagens de cunho sexual. Era da parte delas também, como a gente pode ver nos prints. Então, parecia, por esses prints que foram apresentados, que eles tinham uma relação um pouco mais íntima. Veio a público várias conversas bem íntimas entre a Dani Calabresa e o Marcio Smelling. E uma delas, por exemplo, a Dani Calabresa fala que mostrou um nude para ele, sem ele pedir. E um mês depois da festa do Rio de Janeiro, onde ela supostamente teria sofrido um assédio, ela manda a ele uma mensagem com duplo sentido. Nessa mensagem, ela elogia os dons dele e ilustra com emojis de berinjela e microfone. Então, obviamente, é uma mensagem aí com duplo sentido, alguma brincadeira interna ali deles. Quando questionada na justiça sobre essas mensagens, a Dani Calabresa tentou justificar era uma vantagem para ela se ele a cantasse e a chamasse de gostosa, porque ela disse que preferia continuar brincando com o chefe tarado do que comprar uma briga com ele. Depois desse episódio, a senhora já me disse, a senhora manteve ainda trocando mensagens com ele por algum tempo. Sim, porque ele seria a pessoa que me lideraria para projetos, ou ele levaria o meu projeto para a diretoria. Sabe o que eu pensava? Para mim, é melhor que ele goste de mim. Eu acho ele tão frio, tão maldoso, e quanto mais ele gosta de mim, para mim, é até melhor, porque ele não vai ser maldoso comigo. Ele vai me dar o meu projeto, ele não vai bater de frente comigo. Para mim, até, deixa ele me cantar, deixa ele me chamar de gostosa. Para mim, era até uma vantagem, uma pessoa malucrosa, me cantar. A respeito da mensagem onde ela fala que mostrou nudes para ele, sem ele pedir, ela falou que na verdade, nessa ocasião, eles estavam em uma festa na casa do Mauro Farias, e ela mostrou fotos do seu celular no meio de uma roda de amigos. E aí, em determinado momento, Márcio Smelly se aproximou e tomou o celular da mão dela e viu os nudes. Ainda, segundo a versão da Dani, não satisfeito, na mesma noite, ele a perseguiu até a porta do banheiro, tentando forçar um beijo nela. Já o Márcio Smelly apresenta uma versão totalmente diferente. Ele diz que na festa, as pessoas conversavam sobre nudes e a calabresa o chamou para um canto do local para mostrar fotos e vídeos dela nua. A Georgina Góes, que alegou que o Márcio Smelly tentou beijar a força numa festa no final de 2014, também trouxe mensagens bem íntimas com o Márcio Smelly depois disso. Tem conversas que comprovam que eles mantinham uma boa relação entre eles. Em fevereiro de 2018, a Georgina confidenciou numa mensagem que sonhou com ele num abraço longo e quente. A própria Dani Calabresa, durante todo o período, antes da denúncia, enviou a ele várias mensagens com elogios e agradecimentos por ele ser um ótimo chefe. A Débora Lange, que figura no inquérito como uma das vítimas, não deu até agora nenhum relato de assédio. Durante o depoimento, o juiz perguntou se ela era vítima de assédio sexual e ela disse não, eu não sou vítima, eu sou testemunha. E aí, o juiz insistiu mais uma vez, perguntando, a senhora é uma testemunha ou é uma vítima? E ela confirmou que era apenas testemunha. Mas, na verdade, a Débora Lange, no processo criminal aberto na delegacia da mulher, está constando como uma vítima de assédio sexual. E eu vou tentar colocar essa parte do depoimento dela aqui pra vocês verem, mas ela é pega ali de sopetão. Parece que ela não sabia que ela tinha sido colocada como uma vítima. Ela achou até então que ela era apenas uma testemunha. A senhora tem algum procedimento, algum processo criminal contra o Marços? É, a gente, olha, eu realmente não entendo muito de justiça, não, mas a gente, eu já fiz um depoimento, sim. Eu acho que não tem a ver com isso que a gente está fazendo agora, não é isso? É, mas a senhora, sabe, a senhora é vítima de um processo judicial? A senhora é vítima? A senhora acusou o Março de assédio sexual? Eu acho, não, não, eu sou testemunha. Tá, a senhora só é testemunha, a senhora não é vítima. É. Tá, deixou, a doutora Luciana é isso mesmo? Não, no silêncio ela é, eu posso consultar a advogada dela, mas a informação que eu tenho é de que ela é vítima de assédio moral, inclusive ela tem a medida protetiva. A senhora tem uma medida protetiva contra o Marços? É, parece que sim. É isso mesmo. E depois disso a senhora presenciou mais, não na festa em si, mas depois disso, a senhora presenciou mais algum episódio de assédio do Marços em relação a Daniela? É, a relação deles sempre foi muito, né, eles sempre foram muito chegados um no outro, eles faziam também outra coisa para além, faziam a escolinha também, então eles tinham uma amizade, sei lá, uma relação que eu, mas assim, eu não sei qual que era a relação deles, sabe? Tanto que semana passada, ela e a Suzy Pires decidiram deixar o grupo de mulheres que acusam ter sofrido o assédio sexual por parte do Marços Mellen. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, elas foram enganadas pela defesa das acusadoras, conduzida pela advogada Mayra Cota e pela socióloga Manuela Miklos, porque elas falaram que acreditavam ser apenas testemunhas do caso e não vítimas. Ambas afirmaram jamais ter sofrido o assédio do Marços Mellen. Elas falaram que não darão mais depoimentos contra ele nem na delegacia da mulher e nem na justiça caso o Ministério Público decida torná-lo réu desse processo. O mesmo aconteceu com a atriz Suzana Pires, que também integrava esse grupo. Ela deixou o caso porque acreditava ser apenas testemunha, e aí ela ficou surpresa por ter sido incluída como vítima do Marços Mellen. Em setembro de 2021, a Suzana Pires disse em depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro que ele jamais a tocou, que ela não era vítima de assédio sexual, e decidiu então que não iria mais depor contra ele. A ideia da advogada, da Mayra Cota, era mostrar que o Marços Mellen tinha um modus operandi de assédio com essas mulheres. E a Suzana poderia corroborar essa tese citando um fato específico ocorrido 13 anos atrás, que foi uma brincadeira que ele teria feito por volta de 2010, quando ele a recebeu de cueca numa reunião da equipe de redação. Havia cerca de 10 pessoas no local nessa ocasião, e de acordo com testemunhas que já a depuseram, essa era uma brincadeira comum ali no núcleo de humor. Então a advogada Mayra Cota queria colocar esse caso como uma prova que ele havia assediado, a Suzana Pires, mas a Suzana Pires não concordou com isso, porque aquilo de fato era uma brincadeira consentida entre todos eles, que ocorria ali no núcleo de humor. E ano passado, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, em Brasília, condenou a advogada Mayra Cota por comportamento profissional antiético. Ela foi acusada pela defesa do Márcio Smelling de cometer irregularidades profissionais, por o acusar publicamente de crimes não comprovados, além de mercantilizar a profissão. Durante a construção da peça de acusação, a Mayra Cota e a sua sócia, a Manuela Miklos, montaram um escritório de consultoria em compliance em casos de assédio. Depois disso, elas passaram a dar entrevistas sobre o caso Dani Calabresa, mas quase sempre fazendo propaganda da nova empresa, e por isso ela foi advertida pela OAB. Então pessoal, esses são os depoimentos e também algumas das provas que estão anexadas a esse processo que está ocorrendo em segredo de justiça. E diante desses prints, é impossível negar que havia uma relação íntima consensual entre o acusado e as acusadoras. E esse caso nos mostra o quanto é importante não relativizar as coisas, como por exemplo o jornalista Guilherme Amado, que entrevistou o Márcio Smelling. Esse jornalista fala na entrevista, em defesa a essas mulheres, que elas poderiam ter se sentido assediadas, mesmo que o Márcio Smelling não tivesse essa intenção. Mas existe uma diferença enorme entre você se sentir assediada e você ser de fato assediada. E como que você vai saber disso? Sabendo o que de fato é um assédio, o que figura assédio moral e sexual. Então a questão do assédio sexual não é algo que pode ser relativizado onde cada um tem uma definição do que é assédio. Existe uma definição tipificada para esse crime. Assédio sexual, de acordo com o código penal, é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, se prevalecendo o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então alguns exemplos é o chefe fazer promessas de tratamento diferenciado com insinuações explícitas ou veladas, contato físico não desejado e convites impertinentes, chantagem para permanência no emprego e conversas indesejáveis sobre sexo. Tem várias conversas sobre sexo entre o acusado e as acusadoras, havia contato físico entre eles, porém pelo que podemos ver nas mensagens, isso partia de ambas as partes. Então a conclusão desse caso eu deixo com vocês, eu quero muito saber o que você acha sobre esse caso e quem você acha que está falando a verdade e quem está mentindo. Deixa aqui nos comentários aqui para mim porque eu quero muito saber a sua opinião, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.